Bom dia, flores do dia! Vamos retomar este vlog hoje. Preciso fazer a continuação do piso ali da sala. Vocês viram no último vídeo, né, gente? Aquele produto me surpreendeu. E agora eu quero limpar o resto da casa, né? Só não vou limpar agora o quarto das crianças. Porque as crianças estão ainda de férias, né, gente? A escola deles não voltou, está de greve. Logo, meus filhos estão em casa ainda e eu não sei até quando. A escola não quer voltar a trabalhar, fato. E estamos aqui na cozinha, está tudo limpinho, graças a Deus. Está vendo a importância de dormir com a cozinha limpinha? Só estão aqui os copinhos do café. Esse acute, que o povo não sabe onde é o lixo. E é isso, gente. Hoje eu vou... Estou fazendo as coisas bem, essa semana, bem moderadinha, sabe? Sem muito... sabe? Pá! E aí hoje eu vou ver se eu pego o piso aqui da sala, ó. Está bem sujinho, tem um chinelo ali. Por que a pessoa precisa de dois chinelos? Não sei. Uma hora eu uso aquele, outra hora eu uso esse. E é isso. E aí vou dar uma ajeitadinha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. O piso aqui da sala, ó. Ele está bem sujinho, principalmente aqui, ó. Que é a entrada. Então, vamos mais nesse vlog aí de rotina. Já se inscreve no canal, já acompanha no Instagram, já deixa o like do amor, compartilha com a amiga. E bora passar mais esse dia aí comigo. Bom, gente, antes de começar aqui a organização, já são meio dia e trinta e quatro. Eu estou super atrasada, porque eu tive visita agora de manhã. E aí é agora que eu vou começar a cuidar mesmo das coisas. Então, primeiro eu vim mexer no almoço das crianças. Eu estou fazendo um arrozinho fresquinho. Estou fervendo o feijão, que eu temperei ontem. Minha mãe mandou linguiçinha pra eles. E eu estou fazendo uns nuggets ali na air fryer. Porque tem que ser prático, né, gente? E aí eu vou dar almoço pra eles, vou almoçar também. Estou um pouco sem fome. E vou começar a cuidar aqui, porque, né, tem que ser assim. Devagar e sempre. Vamos lá. Bom, gente, vamos começar a missão aqui. Deixa eu dar uma limpadinha na sala. Vamos ver se eu consigo chegar lá na cozinha. Já almoçamos, já separei umas encomendas que eu precisava separar. E agora vamos limpar esse piso, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu vou limpar o das crianças depois que eles voltarem pra escola. Porque dá pra sentir, né? Ontem foi que estou organizada. Isso aqui é uma bagunça que já está aqui de novo, ó. Karina, gente. Karina e seus 99.930 brinquedos. Então, vamos lá. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, e eu recomendo que vocês assistam. Eu tô usando esse Limpax aqui pra limpar os rejuntos aqui de casa, né? Já limpei aqui do quarto, tá vendo, ó? Ó a diferença. E aqui do corredor, ó. Esse aqui foi um teste que eu fiz, vocês lembram, né? Se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aí nos e-cards pra vocês, que vale super a pena. Agora eu vou continuar aqui limpando. E limpando, e limpando, e vamos lá. O que que eu fiz? Eu coloquei ele no borrifador, assim, gente. Porque eu acho que desperdiça menos o produto, sabe? Então, vamos ver se, né? Tem muita gente falando que tá doida pra usar no banheiro. Eu faço pra vocês que eu também, gente. Tem umas partinhas lá que tão bem escurinhas. Então, ó. Já coloquei aqui, ó. E aí ele vai espumando, ó. Ali na frente já tá espumando. Então, vamos ver como que vai ficar. Daqui a pouquinho eu vou esfregar e mostrar pra vocês. Bom, gente. Ali já tá finalizado, né? O corredorzinho. E agora eu vou afastar aqui o rack. Porque não adianta limpar só onde o padre passa, né? Tem que limpar tudo. Aí eu vou tirar pó depois ali de cima. Olha como a minha planta tá linda, gente. Cresceu pra caramba, ó. Tive que até subir ela aqui, ó. Ó. Tá quase chegando no chão, gente, ó. Graças a Deus. Eu fico muito feliz. Porque eu acho que uma planta que se desenvolve numa casa, eu creio que a casa tá em harmonia, né? E é isso. Não sei o nome dessa planta, tá? Então, se você souber, deixe aí nos comentários. Porque certamente que alguém vai me perguntar. E eu comprei ela lá no aquário. Já tem até vídeo aqui do lugar que eu compro as minhas plantinhas. Acho que eu paguei 18 reais nela. E tá linda. Eu queria comprar outra. Mas, vamos ao que interessa? Vamos cuidar na vida. Bom, gente, eu apliquei ali, né? Um por um. Agora tá espumando. Daqui a pouco eu vou pegar, jogar um pouquinho de água. E vou esfregar com a escovinha. Que eu achei que ficou mais bem limpinho, ó. Olha aqui qual ficou legal. E aí, gente? Hoje é quarta-feira. E aí já fica a faxininha aí, né? Do resto da semana. Porque eu não vou limpar essa sala de novo essa semana, não, hein? Nem se vocês me pedirem. Muita gente tá me perguntando do cheiro, se é forte. Sim, o cheiro é forte. Mas ele é... Dá pra aguentar. Entendeu? Então, assim... Pelo que ele faz, eu achei que seria mais forte. Então, deixa eu lavar ali, gente. O uso da escovinha é melhor porque ajuda mais rápido, sabe? Ele vai nos cantinhos. Então, acho que essa vez da escovinha é só uma vez. Depois, na próxima, ele já dá pra... Pra lavar com algo mais simples. Tá vendo? Vou terminar aqui. Eu já volto falar com vocês. Música Aqui atrás do rack tá pronto. Agora eu vou arrastar ele pra lá. É pra fazer aqui o meio. Mas olha como é gratificante, gente. Ó. E olha aqui, ó. Como tá sujo. Pelo menos, é... Você se esforça bastante. Mas eu creio que essa é uma limpeza, gente. Você vai fazendo o máximo uma vez por mês. Ou de 45 em 45. E aí você vai mantendo nos outros dias. Tá vendo? Olha só que legal. Acho que uma vez por mês é o ideal. Pra não encardir de novo. Então, agora eu vou afastar o rack e fazer ali. Bom, gente. Olha. Ai. Feito aqui desse lado. Ó. Falta ali ainda. Tá vendo? Olha a diferença, gente. Uau. Vocês devem estar falando assim. Nossa, mas por que ela tá falando tanto desse produto há dois vídeos já? Porque, gente. Realmente eu encontrei algo que fez a diferença na minha casa. Sabe? Então, assim. Se eu estivesse gravando ou não, eu ia fazer isso. Então, nada melhor do que compartilhar com vocês porque vocês gostam. Então, assim, ó. O que eu tenho visto de amigas que estão mandando direct pra mim. Ah, vou comprar. Vou comprar, cara. Compra. Compra porque... Olha isso. Ó. Tá vendo? O mop, gente. É que agora eu já lavei aqui. Pera aí. Tá saindo pretinho. É que agora eu já enxaguei ele. Mas tá saindo bem pretinho. Aí eu passo... Eu... Depois que eu lavo, eu passo o mop pra tirar o excesso do produto. Depois eu lavo ele na água limpa. E passo de novo pra não ficar nenhum resíduo do produto. Né? Agora eu vou afastar o sofá. Fazer aqui atrás do sofá e fica faltando só essa parte aqui da mesa. Então, bora continuar. Tcharam! Tcharam! E vou lavar aqui, nesse lado. Olha aqui o rosinho de entrada, ó. Que belezura! Vamos que vamos, né? Bom, gente. Bom, gente. Finalmente. Terminei. E aí, deu uma pausinha. Fiz uma panqueca de banana com aveia. Pra fazer um ovo, uma banana, duas colheres de aveia. Aí, frita no óleo de coco. Aí, em cima, eu jogo mel e canela. Fica feio assim, mas com uma delícia. Agora eu vou sentar aqui no... No braço do sofá, onde tem espaço. E vou comer. E depois já vou voltar tudo pro lugar. E voltar a falar com vocês. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente. Terminei aqui a sala. Ai, tá tão cheiroso. Ficou limpinho, limpei tudo. Não mostrei pra vocês pro vídeo não ficar muito longo. Agora eu tô tentando mudar um pouco o formato dos vídeos no canal. Deixar uns vídeos mais continuação de um e de outro, sabe? Enfim, vocês vão comentando aí. A gente vai chegar num denominador comum. Aí, coloquei aqui as almofadas. As almofadas estavam no quarto, mas eu trouxe elas pra cá. Acho que elas não conversaram muito com o tapete, não. Mas tá conversando com a mesinha. Então, tá bom. Aí, aqui, ó. E agora, close no piso, né, gente? Ó. Esse sim, merece um close especial. Vou mostrar a mesa também, tá? Mas, ó. Ficou show, né? Tá tudo limpinho. Minha planta maravilhosa ali. Tô quase furando um ali em cima, ó. Colocando um suportezinho pra ela descer todinha ali na lateral. E vou ver se eu acho um suporte branco bonitinho. E aí, eu coloco aí e mostro pra vocês quando eu comprar. E é isso, gente. Aqui o corredor também, ó. Ficou bem limpão, ó. O quarto já tava, né? Deixa eu dar umas baguncinhas aqui que eu vou jogando as coisas pra cá, né? Pra limpar. Mais um chinelo meu aqui. Então, o quarto já tava limpo. O corredor. E agora, né? Antes tarde do que nunca. Vamos continuar aqui. Lavar tudo. Limpar a cozinha. E vamos lá. Tchau, tchau.